Olá pessoal do Nulove Brasil! O pessoal está tendo um pouco de dificuldade para fazer a margarida com os garfos, né? Então, hoje eu vou mostrar como fazer uma margarida um pouco maior, mais fácil, né? E utilizando o TA. Para isso, eu vou precisar de três elásticos amarelos e seis elásticos brancos. Eu vou usar o TA na configuração padrão, com a abertura voltada para cima, tá? A gente vai estar usando só esse pedacinho aqui, ó. Vamos lá! A gente vai começar colocando os elásticos amarelos, formando um círculo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, do primeiro para o segundo. E vou pra cá, pra cá. Aí, mesma coisa por esse lado de cá, pra fechar esse círculo, tá? Ó, sempre o elástico simples, um só, tá? Aí, eu vou abaixar um pouquinho e vou começar a fazer a parte central, que vai ser também elástico simples. E vou estar colocando a partir daqui, ó. A partir do centro para o segundo pino. E vou estar dando a volta, ó. Eu vou sempre abaixando, porque vão ver muitos outros elásticos, né? Pronto. E mais um. Agora, eu vou estar colocando os brancos. Eu vou colocar aqui, ó, soltos em cada um dos pinos. Bom, feito isso, eu preciso de um cap band, né? Pra eu começar a entrelaçar. É aquele elástico que a gente coloca na agulha e dá uma volta, ou duas, depende do que você quer fazer, né? Eu vou dar uma volta só aqui. E a gente começa a entrelaçar sempre por ele. Tá? Então, eu vou colocar a agulha aqui e vou pegar o próximo elástico. Primeiro de cima, ó. Ó, eu tô vendo que ele saiu desse pino aqui. Então, eu vou colocar em cima dele mesmo, ó. Então, eu vou colocar a agulha aqui por dentro, né? Vou pegar o próximo. Ó. E vejo de onde que ele saiu. E coloco em cima do mesmo pino, pra ele formar aquele desenho de gota d'água. Tá vendo que ficou meio esticado? E aí, é só soltar um pouquinho assim, ó. Pra que não fique muito apertado os elásticos. Ó, eu tô vendo que o próximo é esse daqui, ó. Tá? Como a gente colocou na ordem, é fácil, ó. Eu posso pegar até por aqui, ó. Contorno o pino central e coloco aqui. Coloco de onde ele saiu. Ó, e posso esticar aqui, pra que ele, pra que ele realmente fique frouxo. Tá? Ó, o próximo é esse. Esse daqui, ó. Porque eu tenho que pegar ele aqui por dentro, né? Então, ó. Pronto. Próximo. Ó, ele vai dando a sequência certinho, formando uma florzinha. Próximo. Isso. Tá? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar ele aqui e vou tá fazendo o entrelace daqui e daqui pra lá. Tá? Então, eu vou colocar o... A agulha aqui por dentro. Vou afastar esses elásticos que estão por cima e vou pegar esse, que é esse daqui, ó. Que tá vindo pra cá, ó. Contornei o pino. Coloquei no pino seguinte. Certo? Ó. Mesma coisa, ó. O próximo que eu vou entrelaçar é esse daqui, ó. Então, eu vou ter que afastar esses elásticos que estão por cima. Contornar o pino. E colocar no pino seguinte. Ó, é fácil de ver. É sempre esse que tá por baixo e que vai pra frente, ó. Então, coloco a agulha por dentro. E entrelaço e coloco no pino seguinte. Aí, eu volto aqui atrás, né? E faço a mesma coisa, ó. Entrelaço. Volto pra cá. Entrelaço. E vou pra frente. Aqui, novamente. E prontinho. Agora, só dá um nozinho. Ó. Coloco a agulha por dentro de tudo. Puxo aqui. Ó, eu posso fazer o seguinte. Tá vendo esse elástico branco? Eu vou fazer... Amarrar bem aqui, ó. Então, eu passo por dentro do elástico branco também, ó. Dá pra ver. Aqui, ó. E vou juntar as duas pontas do elástico do nó. Passar uma por dentro da outra. E puxar. Aí, é só tirar o nosso trabalho do TA. Dá uma ajeitadinha, né? Porque sai realmente desengonçado. Ó. Esse nó aqui, a gente pode tá escondendo ou tá usando pra pendurar, né? Ó. Tá pronto uma barrigarida bem diferente. E bem bonita. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem curtindo o canal. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.